Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Rose Hoje eu vou fazer uma atualização para vocês das Denfal Eu prometi que assim que eu resolvesse qual produto eu iria usar para combater o fungo ferrugem, eu contaria para vocês Eu fiquei em dúvida se usaria o enxofre ou o cuprodime Mas eu conversei com a Lu, do canal Porta da Lu Eu chamo de Rainha das Denfal Ela tem tanta Denfal linda e ela entende tanto Aí eu perguntei para a Lu, ela deixou no comentário do vídeo que as dela haviam sido atacadas por um fungo também diferente do ferrugem mas sim receberam ataque de fungo e que ela havia tratado com enxofre Então eu perguntei para ela como que ela fez Ela diluiu uma colherzinha rasa de café num litro d'água e aplicou de 10 em 10 dias Eu vou aplicar uma vez na semana E olha, eu retirei as folhas que estavam visivelmente atacadas Não fica bonito, mas é uma forma que você tem de salvar a planta Mesmo porque as folhas depois são descartadas As que são acometidas com esse fungo, elas são descartadas Então eu não tinha mesmo solução Mas olha, eu estava me preparando para fazer o vídeo Encontrei essa aqui também Então quando eu retirei, há olhos nus, não dava para ver Mas como são esses poros muito pequenininhos Vejam bem, mais uma para ser retirada Eu só vou deixar mesmo as limpinhas Mesmo porque isso pode se espalhar pelas outras plantas E eu não quero isso É muito fácil de se espalhar Realmente eu não quero correr o risco de que passe para as minhas outras plantas Elas estão aqui num local neutro Como eu disse, longe do orquidário O enxofre é um macronutriente Então além da ação fungicida Ele nutre também as plantas É um componente que ajuda muito no cultivo das plantas Então ele, aqui no caso, ele vai agir de duas formas Como fungicida E ainda vai nutrir essas plantas Ele é essencial para que elas se desenvolvam bem E eu estou as regando pela manhã Para que elas fiquem sequinhas Não fiquem úmidas As noites aqui são muito frescas Então elas levariam muito tempo para secar E isso ajudaria o fungo também Né? Então é isso Dessa forma que eu vou tratá-las Qualquer dúvida deixem aí nos comentários Eu respondo assim que der Quero agradecer a todos que estão chegando E sejam muito bem-vindos Estou colhendo a amora Estou aqui próximo ao pé A um dos pés de amora E hoje eu vou fazer Geleia de amora Essa é a amora gigante Deliciosa Então hoje eu estou competindo com os pássaros Mas não vai fazer falta para eles não Tem amora demais Demais, demais, demais Bom pessoal Um vídeo rapidinho Só para atualizar mesmo E contar o que eu vou utilizar Para combater esse fungo Um beijo no coração Fiquem todos em paz E até breve